Poetas Rimei as frases mais belas, pois abriram-se as janelas da liberdade do povo. Rimei as frases mais belas, pois abriram-se as janelas da liberdade do povo. Poetas, façam da rima um alerta em que imprima esta viragem da história. Cantem em lindas veladas, liberdades conquistadas nos caminhos da vitória. Cantem em lindas baladas, liberdades conquistadas nos caminhos da vitória. Cantem a força do povo, Portugal é país novo, lancem a nova raiz. Cantem poemas de amor, erguem hinos de louvor, poetas do meu país. Cantem poemas de amor, erguem hinos de louvor, poetas do meu país. Amém Amém Legenda Adriana Zanotto